A mouse reagiu ao trailer de Nego do Medo? Qual o trailer? Qual o trailer? É porque o nosso trailer mais recente é o de história, né? Mas ele é dublado em português, deixa eu ver. Ah, esse é o de gameplay, esse é bem... Ai, meu língua! Pelo menos não é o primeiro, tipo, do Catarse. Opa! Olho de doge, unravel um mistério... Forgotado. eu mesmo fiz um placeholder dessa evidência pra colocar no trailer ela tinha uma parte feita mas não tava finalizada então eu mesmo coloquei isso aqui eu não sei se foi o Edu ou o J pra fazer um pedaço dessa capa mas a capa tava zoada, eu tive que refazer boa parte dela no photoshop pra encaixar no acid que a gente tinha feito de livro enfim, foi uma puta gambiarra pra botar esse livro no trailer só pra gente ter um negócio mas esse livro tá muito mais bonito agora esse aqui também foi o que fiz esse aqui também foi o que fiz mas aí agora a gente tem uma versão mais bonita dessa evidência esse trailer é bem antigo o modelo desse eu quase falei o modelo disso aí atualizou também ele tá bem diferente agora essa parte essa é a parte da demo que tava na BGS que eu também joguei tá bem diferente também essa tranca também tá muito mais bonita agora é muito esquisito ver o trailer antigo porque tudo tudo tá tão melhor agora tudo tá tão mais bonito obrigado Mouse ó fofa a gente tá preparando os trailers com dublagem em espanhol e inglês pra pra lançar em breve o trailer de história a gente vai refazer a gente deu o trailer de história com a dublagem em inglês e espanhol a gente vai lançar em breve aí acho que fica mais legal pra eles assistirem quem dera quem dera quem dera quem dera obrigado Mouse mas não é a intenção não é assustar o medo é outra história o medo não é um jogo de terror é um jogo de investigação e mistério com elementos de terror lembro um pouco lembro um pouco também por causa dos personagens de cabeçudo como uma hora mas então ela pegou a arma e eu falei oh não é exato 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 mas é uma hora é um jogo muito bonitinho eu achei uma hora muito bonitinho e aí e aí e aí e aí